O blog Eterna Prevista aqui com o vereador Vinícius. Vinícius foi o responsável por trazer esse evento maravilhoso do Cacique de Ramos. Vinícius, nos fale sobre ele. Primeiro é um prazer poder estar falando aqui, o senhor Flore. E assim, é um conjunto de esforços na Tazão Cacique de Ramos aqui em Cabo Frio, graças a Deus. Contamos com a ajuda dos deputados do Globo, da Preventura e do Estado do Flamengo, e outros eventos virando. Então, assim, nós queremos promover a cidade, incentivar a economia da cidade, os comerciantes vão ficar felizes. A cidade está feliz e dessa forma a gente vai trabalhar. É isso aí, meu amigo. E como está a sua campanha? Quem você está apoiando como deputado estadual e federal? Deputado estadual, doutor Sérgio Lúcio, meu candidato e meu irmão, deputado federal, Júlio Lopes. Paulo, eu quero dar um anúncio para vocês aqui em primeira mão. O Festival do Marisco vem aí, já conseguimos um patrocínio. Então, vai ser um festival vindíssimo no final de julho, 29, 30 e 31 de nove, no Gopero. Oitavo Festival do Marisco. Um abraço. Muito obrigado, Vinícius.